Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí, ó! Ela rebolando, me encantou Ela rebolando, me chamando de amor Ela rebolando, me encantou Ela rebolando, me chamando de amor Dance, balança, que eu quero ver tu rebolar Dance, balança, que eu quero ver tu rebolar Dance, balança, que eu quero ver tu rebolar Dança o balanço que eu quero ver tu rebolar Viajei no seu sorriso, no seu jeito de me olhar Quando naquele dia começou a me falar Era a mais linda, perfeita então Com esse seu sorriso que me deixa doidão Ela sabe muito bem como me xingar Linda menina, quero é te namorar Na frente do mar, vendo o sol nascer Deitado numa cama somente eu e você Onde amor, o dia está lindo Quero você, outro dia sorrindo É o que me faz ficar feliz Você é a princesa que eu sempre quis Você é a princesa e eu sou feliz Ela rebolando me encantou Ela rebolando me chamando de amor Ela rebolando me encantou Ela rebolando me chamando de amor Dança o balanço que eu quero ver tu rebolar Dança o balanço que eu quero ver tu rebolar Viajei no seu sorriso, no seu jeito de me olhar Quando naquele dia começou a me falar Era a mais linda, perfeita então Com esse seu sorriso que me deixa doidão Ela sabe muito bem como me xingar Linda menina, quero é te namorar Na frente do mar, vendo o sol nascer Deitado numa cama somente eu e você Onde amor, o dia está lindo Quero você, outro dia sorrindo É o que me faz ficar feliz Você é a princesa que eu sempre quis Você é a princesa e eu sou feliz B.J. Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Ela rebolando me encantou Ela rebolando me chamando de amor Ela rebolando me encantou